Unicórnio. Unicórnio. Pitbull Banguela pra ele. Pitbull Banguela. Você é um facho! Não é o mais pica, assim, na técnica, né? Porque sempre chega atrasado, aquela coisa. O Zé, você já chega atrasado de propósito? Fala, pô, eu não quero pegar bola, eu quero pegar ele. Algumas várias. Algumas várias. Gente boa, gente boa mesmo. Sem querer, eu já vi o pênis dele num vestiário. É sério? Porque deu uma voadora no peito do Banega. Tá errado? Não, não tá errado. Mas ele não era de dar pancada, não. A história do Romário foi o seguinte, num escanteio, antes do soco que ele deu no Romário, ele passou, assim, ele contou pra gente, ele passou e fez assim, um curtito. Pá! O Simeone que contou. É, nós jogamos na Inter e eu perguntei pra ele e tal, aí ele pegou e falou assim, ó, passei assim curtito. Pá! Tranquilo, tranquilo. Depois não ouvi mais nada, só ouvi lá a patada. Pum! Apagou tudo. Eu dei uma, dei duas, na terceira ele olhou pra mim e falou assim, não, garoto. Assim, não. Hoje é violento, hein, mano? Porque a gente vai decidir aqui os volantes mais firmes da história desse futebol mundial e eu tô com um deles. Zé Elias. Muito obrigado. Senti firmeza nessa porrada que você deu aí. Não, e eu sempre senti firmeza também na sua carreira inteira. Muito obrigado. Então, não podia ser diferente, né? Tinha que ser alguém como você aqui. Muito obrigado. Produção, tem alguma coisa pra ele... Café? Eu não tô acostumado a receber esses elogios. Pois é. Normalmente os caras falam assim, pô, você era um cavalo, hein? Não, pô, que isso. Obrigado, Bira. Obrigado. O que você acha, Zé? Eu não vou me indispor com você. Imagina. O Zé Elias jogava de terno. Sabe qual era o terno? Aquele avental branco do açougueiro. Colete pro alabar, né? Tudo. Couturno. Não, e é bom porque você falou açougueiro e a gente já tem aqui nas nossas categorias. A primeira é açougueiro, porque o volante que impõe respeito é um açougueiro. É, impõe respeito. Na verdade, o Bira tá assim com meias palavras, né, Bira? Que nem você que o Rivas falou lá do... É que eu não queria aqui, tá. Que é o meias-vedades. O Bira, você falou, o volante mais firme... Mais firme. De chegada. Não é de chegada. É o volante que bate. É o violento. Isso aqui é o que bate até na mãe. Carniceiro. Tá. Então o primeiro é açougueiro, porque realmente ele coleciona, ele sai de lá com algumas partes de cortes. Tá no esporte errado. A gente tá numa luta, num boxe, e aí foi pro futebol. Aí eu já discordo, porque eu acho que todo torcedor gosta de um volante açougueiro no time, e quem falar que não é mentira. Não que seja só as, calma, não que seja aquele cara que só bate. É isso. Mas você gosta de um cara, um volante que impõe respeito. Tem que ter, tem que ter. Mas eu vou falar, por exemplo, eu já posso falar de um aqui? Não sei se tá na lista. O Dunga. Tá na lista. Tá na lista. Então vamos esperar pra falar do Dunga. É o seguinte, o Mauro Silva jogava mais... Ela é mais clássica do que o Dunga. Ele joga um futebol mais refinado. O Dunga, ele aceitava a bota mesmo. Ele era carniceirinho. Só que ele sabia jogar bola também. Tanto é que ele metia os lançamentos loucos. Tem um jogo contra o Camarões, na Copa de 94, que ele rouba a bola e ele dá um... Três dedos? Três dedos pro Romário, e o Romário vai lá e faz... Em 94 ele pifou muito. Ele jogava muito. O Dunga jogava muito. Jogava muito. Só que ele tem uma coisa que eu tinha bastante, que eu me identificava muito com ele. Ele não gostava de perder. Ele é um cara muito sério. Quem conhece o Dunga no dia a dia, trabalhando, ele é muito sério. Ele não gosta de perder rachão, não gosta de perder no palitinho. Não, ele entra pra ganhar. Fora do campo, gente boa demais. O cara simples, trata todo mundo igual, brinca com todo mundo, gosta de tirar sarro de todo mundo. Um sujeito... Gente boa, gente boa mesmo. Sem querer, eu já vi o pênis dele num vestiário. É sério? Foda, né? É bom que você buscou uma palavra pra falar pênis. Você ficou assim, sem querer, tu viu? Eu achei que você ia falar manjuba. Você quer um pouquinho de água? Acho que se... A boca vai ficar seca. Ô, ô, ô. Então, peraí. Vamos fazer uma categoria, maiores pirocas do futebol brasileiro. O Magal já viu uma sem querer também. Ela que me viu, né? Ela que me viu. Ela tão grande que ela me viu. Ela que me viu. O pênis dele que me viu, velho. Eu entrei despretensiando numa comemoração do Tetra e lá estava. Dunga e seu anão. E aí? Entrei, velho. Eu não esperava que os caras estavam pelados, né, mano? Estava num festival de rola. E aí? Ficou navial de rola. Foi foda, velho. E agora achou que estava num vestiário que eu juro. E é tudo rola campeão mundial. Rola tetra campeão mundial. É pica de cachorro. É foda, mano. Foi especial. Até hoje a gente esqueceu. Não esqueceu. Não esqueceu. Merece a liderança, a fama que tem de líder, então, pelo que você viu no vestiário? Mano, merece, velho. Merece, mano. Só ele estava de camiseta e sem cueca. O resto estava... Quem estava pelado, estava pelado. Ele era o único com a camisa do Tetra e a rola de fora. Achei que impõe o respeito. Não era a taça do Tetra? Era a taça. Não estava mais para Jules Jimena. Merecia bola de ouro? Merecia bola de ouro aqui? Chegava sempre uma cabeça antes do adversário. Sempre uma cabeça. Meu. Festival de trocadilhos aqui. Vamos explicar as categorias. A gente tem aí a Sogueiro como primeiro lugar. Que bate mais. É o cara que bate, mas também exerce essa liderança. Enfim, Dunga é um cara que a gente vai discutir muito nas categorias. Bate e joga, que bate e joga. Acho que está claro. Bate bem, mas joga bem também. É isso. Não é que sabe da porrada. Mas também sabe jogar. Sabe bater. Sabe bater também. Não perde a viagem. Que é aquele cara que assim... Não é cavalo, mas também não é bonzinho. Chega sempre atrasado. Exato, sabe? Esse era o meu caso. Não é o mais pica assim na técnica, né? Porque sempre chega atrasado, aquela coisa. Ô Zé, você já chegou atrasado de propósito? Fala, pô, eu não quero pegar bola, eu quero pegar ele. É, várias. Pô, eu jogava contra Rivaldo, Djalminha, Edilson. Então assim, às vezes você tinha que criar alguma coisa pra ver se você tirava os caras do sério, né? Da zona de conforto. O Djalma, uma vez eu consegui fazer o Djalma ser expulso. Corinthians e Palmeiras. É, porque eu já sabia que ele era nervoso e todas as vezes que a gente jogava sempre tinha confusão. Quando eu fazia isso eu já ficava esperto com os caras, porque tinha cara que o Zidane era um. Se você chegasse mais forte e ele percebesse que era na maldade, podia esperar que ele ia chegar em você depois. Mas ele ia chegar assim ali na frente do lance ou ia deixar um braço na tua cara? Não, ia deixar braço, ia dar uma chegada um pouco mais forte. Os caras chegavam. Aí o Djalma veio assim, eu já tô, já fiquei esperto, né? Aí o Djalma veio assim, aí toquei a bola e ele chegou. Chegou e eu... Aí o juiz já pegou e deu o vermelho pra eles. Cara! Eu falei, pô, beleza, né? Temos aí também a categoria Pitbull Banguelo, que enfim... Bota a banca de pegador, mas não marca ninguém. Morde, mas não dói. É isso. E a última categoria aí, o Unicorn, que não é um cavalo, né? O cavalo fofo. É, que era pra ser um cavalo, mas é uma coisinha fofa, colorida. Exatamente, era pra ser um cavalo, virou, mano, algo que as pessoas abraçam. E a chifrudo, né? E que a minha sobrinha adora. Foi o tema da aniversário da minha sobrinha de 5 anos. Sobrinha adora e a chifrudo. E a chifrudo. Muito bem. Vamos começar então com o Dunga aí. O Dunga, aquele que vocês falaram, né? Tinha a técnica, impunha respeito, era o capitão do Tetra. Bate e joga. Bate e joga. Bate e joga? Bate e joga. Bate e joga pro Dunga? Bate e joga, bate e joga. Unânime assim. Caralho! Bate e joga pro Dunga. Bom, vamos agora pro Vidal. Bom, o Vidal aí é o grande nome da geração de ouro do Chile, né? Que conquistou a Copa América. Ele e o Sánchez, pô. Como assim? El Mago? El Mago vai vir. É o grande nome. Pra mim não tem... El Mago. Aí a gente vai entrar numa outra discussão, velho. El Mago. Ele ficou nervoso, velho. Ele ficou nervoso, velho. Não, filho. Achei. É o deprêmio. É o Margo, mano. Vidal, um dos melhores jogadores dessa geração aí de ouro do Chile que ganhou a Copa América. Bota, banca, respeito, grita. Pitbull Banguela. Pitbull Banguela? Eu acho. Pitbull Banguela, sério? Não perde a viagem. Eu acho que ele bota muito mais banca do que ele realmente impõe de respeito. Ele bota uma banca maior do que ele entrega. Não é todo mundo que destrói uma Ferrari, hein? É, tem isso. Na porrada? Na porrada. Que nem Street Fighter. Na porrada. Tá entre não perde a viagem e açougueira. Você acha que ele bate bem no Vidal? Bate bem. Na Europa e na América do Sul, eu acho que ele é um dos nomes mais importantes nos últimos tempos. Pô, ele jogou no Barcelona, jogou no Bayern. Essa geração chilena marcou, né? E ele é um dos pilares, você é um cara... Não, mas a gente tá falando aqui no sentido de bater, não é de bom jogador. Não, não, não. Mas o que eu falo assim, você consegue ficar pra história dentro daquilo que você faz em campo. Sim. Ele era um cara. Ele e o Mendel são os dois caras que seguravam esse time. É que Pitbull Banguela eu acho muito acabar com o Vidal, que é isso. Eu quero acabar com o Vidal. Você quer acabar com o Vidal. Eu acho ele fulgado. Eu acho que ele bota mais banca do que ele realmente entrega. Eu só acho isso. E você não acha que o moicaninho dele não ganha mais? Sabe o que eu vi? Eu fui na final Chile-Argentina lá em Santiago. E eu tava naquibancada e eu trombei a esposa do Vidal com o filhinho do Vidal. E o filhinho do Vidal era um bebê de colo. Ele tava no colo. Tinha moicaninho também? E ele tinha o cabelinho. Fizeram no Nenê o cabelinho igual ao do pai dele. Só faltou fazer uma barba de cabetinha pra tocar. Aí é sacanagem. E aí eu achei muita mancada com o moleque. Desde então eu falo mais do Vidal. Bom, eu acho que o Bruno não perde a viagem, hein, mano? Também com o meu convidado e com o meu Magal. É isso. Vai namorar com o Zé. Não perde a viagem, Vidal. Eu vou falar a verdade. Na Copa de 94, o Romário fez o que fez. O Bebeto jogou pra car... Todo mundo jogou bem. Mas pra mim, a liderança do Dung, o que ele representou ali pra mim... Então, assim, o menino que comemorou o teto e chorou ama o Dunga. Então é isso. Eu só queria expressar o meu... Uma salva de palmas aí. Todo amor de Bolívia Zica a Dunga. Bom, agora já pra acabar com esse amor na raiz, vamos falar sobre Leandro Donizete. Marcado também por diversas entradas. E saídas. Marcado por uma treta forte com o Gabriel Jesus, que inclusive o Gabriel Jesus em entrevista fala que ele é um c******. Essas palavras de Gabriel Jesus. Foi eleito o jogador mais violento do Brasil também. Uma pesquisa feita pelo UOL. Entrevistando jogadores de futebol em 2015. O que diz muito sobre Leandro Donizete. Quando jogadores são entrevistados e eles respondem. O Leandro Donizete é um animal. Se o Zé Elias falar que ele é o... Eu acho que é ele que tem que falar. Ele era mais forte. Ele chegava mais forte nessa categoria da açougueira. Não, total. Também acho que não tem muito, mano. Leandro Donizete, enfim... Todos os posts e pesquisas sobre volante açougueira, ele tá, mano. Peraí, peraí. Leandro Donizete. Açougueira? Açougueira. Não, foi unânime. Leandro Donizete, açougueira. Gattuso? Gattuso é bom, hein? Gattuso. Que ainda virou técnico e continua treteiro como técnico. Totalmente bom. O Gattuso não perde viagem. Não perde viagem? Eu joguei contra. Joguei contra ele algumas vezes. Fez o clássico, né? Não perde viagem. Mas assim, o Gattuso tem um processo de evolução. Quando ele chega no Milan, ele era um cara que seria o açougueiro. Batia, chegava forte pra caramba e tal. Quando ele chega no Milan, ele tem que jogar. Tem do lado dele Boban, Leonardo, Albertini. Só cara que sabia jogar. E aí assim, se você não evolui tecnicamente, você não consegue jogar. Não acompanha os caras. Não acompanha os caras. Porque os caras tocam a bola e você tem que dar sequência. Pra destruir e dar a bola pro outro. Não, mas ele melhorou muito. No Milan não ficou ele o Pirlo? Era ele o Pirlo. Então, você tem um cara que é 100% técnico. Sim. E o outro que pode dar enxadada mesmo. Então, mas é por isso. Mas ele batia mesmo. Ele chegava forte pra caramba. E ele não perdia viagem. Mas o que eu falo, ele também sabia jogar. Ele começou a jogar. Se você observar, ele começava a participar do jogo. Ele melhorou bastante. Se fosse, por exemplo, Gattuso só... Acho que era Redino ou Salenitano? Acho que era Redino. Era só porrada. Rediano. Aí eu ia colocar só no açougueiro. Mas como ele veio pro Milan... Mas não aprendeu muito também. Não virou um cara que você fala, porra, ele joga... Dá os passes loucos. Ah, não. Mas aí é violante, né? Mas ele jogou no Milan foda, sabe? Jogou no Milan foda. Pra mim ele é açougueiro. Pra mim ele é açougueiro. O Gattuso tá na lista dos açougueiros do mundo. Que todo mundo lembra. Pra mim ele não perde a viagem. Mas eu acho muito bonito pra ser... Pra botar tanto medo, entendeu? Pessoal fala que eu pareço com ele, sabia? Pô, vamos pra outro, vai. Não perde a viagem, Gattuso. Não perde a viagem? Não perde a viagem. Você foi de butcher pra ele. Açougueiro. Eu senti que foi açougueiro. É, eu senti que... Pra mim eu sempre achei o Gattuso só porrada. Só porradeira. Pra mim não perde a viagem. Então foi não perde a viagem. Mas e você, Magal? Bate e joga. Bate e joga, entendeu? E se você acha que não é perde a viagem, acho que a gente tem uma maioria também. Então vai e não perde a viagem. Então Gattuso continua e não perde a viagem. Bom, vamos falar de outro gringo ou vocês querem um brazuca agora? Brasolha. Brasolha. Alisson. Alisson, ex-jogador do Santos, apelidado de MMA Alisson. Começa por aí. Conhecido também pelas entradas muito violentas, diversos cartões amarelos, expulsões em momentos complicados e, enfim, era conhecido também no vestiário. O que você acha de volante que não toma cartão, Zé? Mole. Não, tem jogador que, por exemplo, o Busquês é um que não toma cartão. Não, é verdade. E ele é primeiro volante. Você acha que, mano, o jogador entrava pra jogar contra o Santos, vai, o Santos Sampaoli, que chegava, né, nos campeonatos. Não, nem punha a respeito. Ele batia, não batia. Mas a galera olhava e falava, puto, o Alisson ali no meio de campo, ó, fica ligado aí, que você vai tomar porrada. Também não. Eu não acho. Não, você só acha assim, esse é um cara que pode ser expulso rápido se a gente jogar em cima dele. Então, acho que ele é só isso, um cara que pode ser expulso lá. Tá bom. Mas é o que eu falo até do Ayrton, que não tá na lista do Flamengo, que era isso também. Tipo, não marcou, sabe? Mas era um cara que batia. E a torcida do Flamengo eu conhecia o cara, porque acompanhava. Agora, quem não acompanhava o Flamengo... É que MMA ele só é o melhor apelido, assim, que poderia ter. Pitbull Banguela. Pitbull Banguela? Que me convenceu. Pitbull Banguela. É. Primeira vez no programa que o Bill... É um cara que ladra, mas não morde de verdade, não bota respeito. Não, ele não perdi a viagem. Mas se o pau fechasse, eu não sei se o Alisson ia estar ali no front. Ele era o único do Santos ali na época que ele jogava recentemente que era o cara que pegava ali. Mas ele nunca vai ser um Paulo Almeida, entendeu? Eu já perdi. O Cristian. Fui voto perdido. Pitbull Banguela. Bom, Alisson Pitbull Banguela. Salve, Cossito. Beleza? Tô aqui com... Um cara que jogava na sua posição. Fala aí, Zé. Fala, Cossito. Tudo bem? Sou eu, Zé Elias. Os caras tão pedindo pra te colocar na categoria de açougueira aqui, mas não vou fazer isso, não. Ô, Cossito, a gente tá gravando um programa de volantes pegadores aqui. O Zé tá aqui comigo, com a gente. Queria saber se você poderia entrar rapidinho aí, se a gente podia te ligar. Se puder, dá um salve aí, beleza? Valeu, abraço. Tá, vamos agora falar então sobre Mascherano. Mascherano que é um bom cara aí. Acho que rende uma discussão legal, porque... Ele é refecido. Jogava bem. Inclusive, foi até deslocado de volante pra zagueiro ali no final da carreira. Igual o Medel. Virou um zagueiro baixinho, mas que era bom mesmo assim. Exato. Impunha respeito, sempre impôs nos times que passou. Há controvérsias. Menos do Corinthians, né? Não. Menos do São Caetano. Porque o que eu vi, o Edilson Capetinha fazer com Mascherano, ele acabou com Mascherano no Paquembu. Acabou com Mascherano. Acabou com a barreira do... Capetinha pegou a bola e falou, Mascherano, vim. Ele veio seco e já tá... No meio das pernas. Aí ele... Pisou. O cara veio de novo. Ele... De novo. Caiu de bunda no chão. Depois desse dia, pra mim... Unicórnio. Unicórnio. Pitbull Banguela pra ele. Pitbull Banguela. Você é um facho! Não, e tem outros dois casos, né, do Mascherano. A treta com o Marcelinho Carioca no treino. É, tem. E ele também tem o caso que ele rasgou o cu dando carrinho no Robin, né? Ah, não. Fala isso não, p***. Ele rasgou o cu. Mas quando ele virou zagueiro no final da carreira, acho que foi a melhor fase dele. Também acho. Aqui no Brasil, na Copa do Mundo, ele foi o melhor jogador da Argentina. É, eu acho que eu colocaria em não perde a viagem. Não colocaria nem Pitbull Banguela e nem bate e joga. Porque assim... Perde o cu, mas não perde a viagem. É isso. Perde o cu, mas não perde a viagem. Entendeu? Não perde a viagem. Não perde a viagem? Não perde a viagem? Mascherano? Não perde a viagem. Mascherano não perde a viagem. Desculpa, eu não vejo o Mascherano ter a maldade que alguns volantes têm, que você sabe que, mano, se você vacilar, ele vai te machucar. É. Ou se você sair na mão, você vai tomar o preju. O Mascherano não é esse maluco, mano. É aquele volante que joga bola, não sei o que. Dá uma cheira, não perde a viagem. Só que não é o cara que tem a maldade. E daí por isso que eu boto ele lá embaixo, entendeu? Mano, tá bom. Mascherano no Pitbull Banguela. Simeone, então. Estamos falando do Simeone. Já trocou o soco com o Romário. Isso é bom lembrar. Bate e joga. Bate e joga. Bate e joga, né? A história do Romário... Acho que não tem muita discussão com o Simeone, não. A história do Romário foi o seguinte. Num escanteio, antes do soco que ele deu no Romário, ele contou pra gente. Ele passou e fez assim, um curtito. Pá! E o Simeone que se contou. É, nós jogamos na Inter e eu perguntei pra ele e tal. Aí ele pegou e falou assim, não. Passei assim, curtito. Pá! Tranquilo, tranquilo. Depois não rima nada. Só vira a patada. Bum! Apagou tudo. Mas o Simeone aí pode colocar. Bate e joga. Bate e joga, também acho. Simeone, bate e joga. Tem alguma outra história de treino do Simeone aí? É, porra, essa foi legal. Não, de jogo, eu perguntava pra ele, né? Porque mentalmente, esse é um dos caras mais fortes, assim, mais fodidos que eu conheci, que eu joguei contra e... Ele, eu falava assim, porra Tiolo, como é que você fazia, né? Porque os caras... Em seguida também, os caras gostavam de bater nele, justamente por conta desse temperamento. Pô, e até Brasil e Argentina, é o cara que eu mais odiava sempre. Nossa! Aí ele falava assim, não, Zé, deixa ele me dar uma, duas, três porradas. Aí quando ele acha que ele tá grandão, eu vou lá e mato ele. O Elio mata! É, mata o Simeone. Não mata, sim, sim. Acaba com ele. Vamos agora pro Brasilzão da massa, Sandro Goiano. Nossa! Meu Deus! Expulso no primeiro jogo da final da Libertadores contra o Boca em 2007, porque deu uma voadora no peito do Banega. Tá errado? Não, não tá errado. Então, pra mim... Mas ele não era de dar pancada, não. Então, é isso que eu ia falar. Não acho que ele também era de dar pancada. Tem jogadores que jogaram de uma forma por alguns nances, né? Exato, ele ficou marcada. Mas assim, ele... Não, mas o Sandro Goiano... É um unicórnio. Era esse... Unicórnio? Não perde a vida. Ele era pra ser um cavalo, mas não é, entendeu? É um cara que bota a banca de bravão, mas é inofensivo. Não, eu coloco ele mais o Pitbull Banguela. Pitbull Banguela? Porque ele não era um cara de bater, ele jogava. Juro que eu tô no Unicórnio, que é um cavalo ali fantasiado, entendeu? Não é cavalo. Você acha que o Sandro Goiano... Até o nome Sandro Goiano... Não... Não, me impõe a respeito, mas não é isso que ele é, entendeu? Não é isso que ele é, exato. Porque Sandro Goiano é um nome forte. É isso que eu pensei. Se eu tô na noite e falar assim, pô, tem um tal de Sandro Goiano querendo te bater, eu falo, caralho! É o Goiano, é o Goiano. É o Goiano. O que você acha, Magal? Vamos inaugurar o Unicórnio? Se você vir comigo, eu vou nessa. Vamos, vamos, Unicórnio. Vocês vão ser achincalhados de botar o Unicórnio no Unicórnio. Nossa, por que, cara? Eu sou achincalhado nesse programa, todo programa. Eu falo qualquer coisa, filho da puta. Não serve pra nada. Não sei o que lá. A gente podia entrar nesse acordo, fechar o Sandro Goiano no Unicórnio. Você tem que colocar alguém no Unicórnio, né? Tem que colocar. É porque tem uns repetidos, tem dois Flip Melo aqui. Então, beleza. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no Unicórnio no Unicórnio. E ele é um possível rebaixado pra Unicórnio a qualquer momento. Tá bom, tá bom. Sandro Goiano, por enquanto, é Unicórnio no Unicórnio. Agora é a sua vez de convencer ele a colocar no Unicórnio. Não, não, não. O Sandro Goiano pode ir pra onde ele quiser. Pra mim não faz diferença. Vamos falar aqui agora do Gravensen. Esse daí eu tirei da cartola, velho. Gravensen. Vai pro Gravensen açougue. Dinamarqueiro. Dinamarqueiro. Eu até chamo ele de dinamarqueiro. Do nada entrou um Gravensen. É, do nada. Porque, mano, eu lembrei que ele ficou puto com o Robinho no treino. Não foi do nada. Quis bater pra caralho, mano. Estava com o martelo do Thor. Entrou um nórdico. Gravensen. Entrou um nórdico. Realmente. Então entrou um viking aqui, cuja arma é a violência. E ele batia, hein, mano. Nada menos do que açougueiro. Ele parou, mas ele comecei a carta agora. Ele ganha dinheiro pra caramba. Cartomug? Cartomug? Acho que sim. Cartomug. 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 Eu ia falar, meu Deus, o Gravensen virou Cartomug. 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 Magic. Tá lendo o futuro, Gravensen. É, eu acho que não tem discussão mesmo. Esse aí, olha pra cara dele, você sabe qual a posição e qual que é o perfil do jogador. Tinha que ter uma categoria vilão do 007. Parece o vilão do 007. O Simeone tem cara de vilão. O Simeone tem muito. Se ele tivesse um olho a menos assim, seria. Ou seja, se tivesse aqui uma categoria vilão do 007, já ia ter dois. O Guinho Azul também tem cara de vilão. O Guinho Azul também tem cara de vilão. O Guinho Azul tem mais cara de mal do que ele é de verdade. Então, bom, vamos bater aqui o Gravensen açougueiro. O Guinho Azul parece o personagem ou do Narcos, sabe? Tipo o capanga do chefão do crime. Vai, Guinho Azul. Volante que, enfim, ficou muito conhecido no Internacional, né? O Unicórnio. O Unicórnio e o Bolívia? Eu vou explicar por quê. O Bolívia dá um na hora, sim. Posso explicar? Uhum. Eu vou colocar no Unicórnio não como um tom pejorativo. É porque eu acho que o Guinho Azul, ele tem uma cara de mal que ele não é. Então, pela distância entre a cara que ele põe e pelo que ele realmente bate, eu não acho que ele é um cara que dá porrada na maldade. O Guinho Azul é maldoso? Não é. Ele é um cara que desama, dá essas... É, ele sempre falou, ele sempre negou a fama de violento. É porque ele tem cara de violento, mas ele não é. Por isso que eu colocaria ele no Unicórnio, porque ele é fofo no fundo. No fundo, ele é um cara fofo. Mas ele é cara no meu coração, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que ele negava a fama de violento, ele também admitia que amava dar carrinho. Gostei da senhora. Que o carrinho era a coisa mais legal. Gostei da senhora. Ele tem um bom coração. Tá louco pra me colocar no Unicórnio? Tá louco? Não, parceiro. Queria pedir desculpa à torcida do Inter, porque qualquer lugar que a gente colocar o Guinho Azul vão criticar a gente, porque o Guinho Azul foi, né? Um ídolo. Tá, eu tô querendo inaugurar o Unicórnio há muito tempo, né? Então, por mim, eu boto no Unicórnio, Guinho Azul. Ele era bom jogador. De vez em quando, beliscava tornozelo. Beliscava tornozelo, mas ele tem uma cara de mal. Mas ele não era assim, não. É, eu vou pôr em Unicórnio justamente por isso. Tinha cara de mal? Tinha. Era maldoso? Não era. Era jogador de futebol. Era mais um aí, nesse Brasilzão de meu Deus, buscando seus sonhos. O coração é bom. O coração bom. Era ídolo nos times que passou. Dava uma pegadinha de... Ah, porque era função dele, mas ele é bonzinho. É, pô, exato. Guinho Azul, você é um unicórnio. Você é fofo, Guinho. Você é massa. Guinho Azul, unicórnio. Guinho Azul, você transformou o Bira em poeta. De Rossi. Esse daí tem até tatuagem de carrinho no tornozelo. Mas esse bate e joga. Bate e joga. Bate e joga, mas assim, pra baixo disso não dá. Ou é Sobeiro ou é bate e joga. Não, mas também é um cara meio alucinado alagatoso, que não para de correr e dar carrinho, mas também não é um cara que é ruim. Também não vai bater pra machucar de propósito de filha da p***. Não vai perder a viagem, mas também não é que ele entra pra praça pra... Mas ele jogava. Ele jogava bola. Só no Boca que já tava velho também. Ele chegou só pra... Ele tem uma experiência. Ele tem mais estratégia de marketing, né? Sim. Mas o De Rossi tem que colocar no bate e joga, não tem jeito. Bate e joga, é. Depois de 2006, o Galvão colocou um apelido nele de o jogador mais violento do mundo. Não. Bate e joga. Vocês acham que aí é o Galvão que bateu a nave. É. Então, De Rossi bate e joga. Não, e bate e joga. E bate e joga, bate. E o Galvão não conhece o Fagner? O Galvão não conhece o Fagner. Não conhece o Felipe Mendo. Então, vamos de Rincon. Grande Rincon, hein? Mas o Rincon não era... Pô, ele metiu a cotovelada. Bate e joga. Nossa, batia e jogava. Brigava com o próprio time. Brigava com o time. É que eu acho ele muito pica. Muito pica. Se resumir às porradas que ele... Vestiário? Não, não. Não, não, não. Muito pica é o Dunga, não é? Você já. Senti que teve uma emoção. Você que tava no vestiário lá. Muito pica é o Dunga. Agora é você que vai falar do Rincon. É, você que viu o vestiário do Rincon. Eu joguei contra o Rincon. Na época, ele chegou e tava no Palmeiras. Foi logo no começo. Depois eu saí, aí eu não peguei. Você não viu? Não, eu saí e deixei para eu ver. Não, eu joguei contra ele e assim... Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele abriu os braços, assim. E como eu tenho a base de futsal, né? Eu falei, vai me dar a cotovelada. Eu vou deixar. Eu vinha por baixo e dava aquela... O rapa bosta, assim. Pegava, assim. Ele caiu. Eu dei uma, dei duas. Na terceira, ele olhou para mim e falou assim... Não, garoto. Não. Assim, não. Mas ele era foda. Você falou, bom, deixa... Já... É, não. Porque assim, também se você insistir muito, uma hora você vai tomar. Técnica apurada sempre teve. Sempre teve. Jogava de ponta direita. Foi para o meio campo. Um cara que tinha um toque refinado. E a partir do momento que o Luxemburgo passou ele para o primeiro volante, ele adquiriu também características de primeiro volante, que é esse jogo de proteger a bola com o cotovelo. Ele deixava o cotovelo nos caras. Às vezes pegava na cara. Às vezes pegava assim... E ele não aliviava também na hora de dividir. Então, ele é um cara que aliou mais para o final da carreira essa raça e essa pegada de volante com a técnica do meio campo que joga para caralho. Então, não tem outra categoria para ele como não ser bate e joga. Bate e joga, então. Aliás, bate e joga muito. Muito. Joga muito, então. Joga muito. Joga muito mais do que... Foi campeão batinha. É, acho que o Rincon ia ser mais joga e bate. É, joga e bate. É, joga e bate. E ele foi campeão mundial, foi campeão paulista e brasileiro. É, dois brasileiros. Dois brasileiros. Bom, Rincon bate e joga. Sem discussão. Vamos falar do Felipe Melo. Pitbull Banguelo. Pitbull Banguelo. Que isso. Não, brincadeira. Só que ele tem o apelido Pitbull. Ia ser legal chamar ele de Pitbull Banguelo. É, mas ele é assolido. Ele é Pitbull com dente de tubarão. O Felipe Melo tem várias, né? Tem ele inflamando o estádio lá na Turquia. E é Felipe Melo contra Rapa. É. E ele ganhou porque, enfim, o estádio foi ao chão e ele ileso. Saiu ileso. Penharol, a mesma coisa no Penharol. No Penharol. E saiu ileso. E ele tem, mano, essa p**** dessa foto do soco, mano, na sala dele, mano. É? Ele falou que ia bater o Uruguai. Falou que ia bater o Uruguai e parou. Primeiro, os caras lá no Uruguai são sangue ruim pra c**** do Penharol. Os caras deram no Willian, eu acho, no escanteio, fora do lance. Eles armaram tudo pra... Armaram tudo pra... O Felipe Melo ali, na verdade, foi um herói palmeirense ali. Na verdade, assim, todo mundo sabe. Ele era o super Felipe. Ele foi um herói porque ele mudou o jogo num soco. Porque os caras tinham armado tudo. Vamos voltar no que aconteceu. Estava na maldade. Estava na maldade. Mano, os caras estavam na maldade com bater os caras de Palmeiras. Aí o Palmeiras fez um gol, se eu não me engano. O Palmeiras fez um gol. E aí, no final, eles estavam sendo eliminados. O que eles combinaram com os caras do segurança? Fecharam e a porta eles deixaram. Porque eles deram fora do lance do escanteio. Mas na maldade. Você vê que a bola tá lá. O que deu soco na cara. Bateram no bigode. Bateram no bigode. Bateram no Praz. No Praz, é verdade. Fecharam dois, três. E aí o que aconteceu? Quando o tempo fechou, que acabou o jogo, normalmente os jogadores brasileiros, nessa hora, e o Zé tá ligado, dão uma amarelada pros Uruguaios e pros Argentinos. Nessa hora, o brasileiro fica meio apavorado. Na hora que o pau fecha, os argentinos e os uruguaios são muito mais sangue ruins pra sair da mão do que os brasileiros. A verdade é essa. O brasileiro não tá acostumado com isso. O brasileiro, por exemplo, toma uma porrada, ele vai lá e dá outra no cara de imediato. Os caras não. Os caras são mais sangue frio. E aí os caras esperam pra sair da porrada. Quando ele for eliminado, a gente conhece como que é a Libertadores. É, total, pô. Os caras perdem o jogo e eles querem sair. E o Peñarol, inclusive, enfim, é um histórico disso, né? Um histórico. No Uruguai e na Argentina, principalmente. Em outros lugares também, mas lá é pior. E aí, o que aconteceu? O Felipe Melo já sabia o que ele ia fazer. Ele pegou a abraçadeira de capitão. Ele botou na mão pra não machucar a mão. Ele já pensou antes. É foda. Ele botou aqui e falou, mano, se vier eu vou dar na cara mesmo. Ele foi indo pra trás, pra ninguém vir por trás dele pegar ele. E ele foi indo pra... Nessa hora que ele tava vindo aqui pra parede, no meio do caminho veio um maluco falar com ele e falou, é agora que eu vou dar. E bum! E ninguém tava esperando um balaço desse. O cara ficou meio, Caralho! Eu tava só brincando e brincando. Você deu um soco no meio, cara. Não foi? Foi, foi. Porque ninguém esperava. Porque ele veio jogar contra o Palmeiras aqui, num outro time. E aí perguntaram pra ele, eu não tava esperando. Ainda bem, agora você tá esperando. Então os caras achavam que intimidar, nessa parada assim, a gente vai apavorar, os caras vão ficar cagando de medo. O Felipe Melo falou, cagando de medo, caralho. Vou dar o primeiro. Ele virou o Super Felipe, velho. E ninguém pegou ele. Ninguém pegou ele. O estádio inteiro que ia matar ele, ele ficou aqui assim, só pô, pô, pô. Então, mano. Isso que é foda. Porra! Pô expulsa uma Copa do Mundo também. Então, pisou no Robain, mano. Lances desleais dele, a gente tem conhecimento. Pisou no Robain, mano. Ele pisou no Robain, mano. Ele é alucinado. Eu acho que ele tem um... Se eu quisesse matar o Robain, eu teria matado o Robain. E a última, que pra mim é maravilhosa também. Não, mas peraí. Peraí. Que foi o Diego Ribas, que ele virou e chamou meu vice, meu vice. Isso agora, já no Fluminense. Mas saiu de menos, né? De menos, mas assim, todo o caráter aí de uma pessoa. O Felipe Melo poderia... Mas o Felipe jogava. Poderia? Ele poderia estar enquadrado... Jogava muito. Em bate-joga. Em categoria bate-joga. Porque até hoje, ele está velho, mas até hoje ele sabe jogar bola. Puta, passador. Ele é um lançamento fugido. Quebra-linho o tempo todo. Quebra-linho. No jogo contra a Holanda, ele que deu o passe pro Robinho. Pro Robinho fazer o gol. Total. Mas o Bruno achou quando o Luxemburgo recolhe pra zaga, achou que agora ele vai ser expulso toda hora. Jogou bem na zaga, né? Tipo... Não, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele deu uma qualidade de saída de bola ali que não tinha. Mas eu acho que pra estar na categoria bate-joga, ele teria que equilibrar mais bater e jogar. E o Felipe Melo exagera no bater. Exatamente isso. E quem exagera no bater é açougueiro. Eu também acho. Felipe Melo açougueiro. Açougueiro. Não pensa na mãe dos outros. Agora a gente tem dois caras aí interessantíssimos. Cossito. Porra, liguei pro Cossito. Vamos ligar pro Cossito? Liga pro Cossito. Vai ligar pra ele na cara de pau. Se ele não atender, tudo bem. Você já cobra ele e fala, me deixou aqui. A foto do Cossito já é? Não, não é. Ele comemorando o gol. Achei que ia ser ele com um pedaço de um braço na mão. Um papel no dinheiro. Ele com um pedaço de um braço na boca, assim. Esse só tem o perfil, né? Mas não vai me atender, Cossito. Acho que agora ele tá... Dormindo. Destrinchando um corpo. É, pode ser. Colocando moeda do Lopes? Ocultando o cadáver. Colocando, criando o farro. Colocando um negócio de moeda. Tadinho do Cossito. Ele falou, mano, eu fiquei marcado por esse lance. Ele não era desleal. Ele fica... Ele entra na brincadeira, mas ele também fala... Total. O primeiro nome que falado é Cossito. Pra caralho. Pra mim, o Cossito era não perde viagem. Não perde a viagem. Eu também ia colocar e não perde a viagem. É mais folclore do que realmente... Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, porque teve esse lance aí que matou ele. Era jogador duro, mas assim, não era maldoso. Você percebe? Você sabe quando o cara entra pra machucar, pra fazer realmente, pra tirar o cara do jogo e tal. Não perde viagem. Também colocaria em não perde viagem. Eu não acho ele um açougueiro. Também acho que ele não jogava tanto pra colocar num bate-joga com esses caras que a gente colocou. Só vai ficar triste que não tá no açougueiro, mas a gente tem que colocar no não perde a viagem. Não perde a viagem. E o Cossito deu entrevista pra gente. Foi muito sangue bom também. A gente não vai nem chamar ele de coicito. Não, sem coicito. Não perde a viagem, Cossito. Argumento. Ele é gente boa. Gente boa. Argumento, ele é gente boa. Zé Elias. Zé Elias mordinho. Pra fechar aí esse programa maravilhoso. Vamos lá. Zé Elias. O martelo agora é dele. Se defenda, se defenda. Pode falar, velho. Bom, Zé Elias é ídolo do Corinthians. Inter de Milão. Zé da Fiel. Zé da Fiel. Jogou no meu Santos também. Entrei no campo pela primeira vez. Na primeira vez que eu fui na Vila Belmiro. Zé Elias estava ali naquele time em 2005. Jogou no Santos, jogou no Corinthians. Jogou aqui no Brasil? Desculpa entregar a tua idade. Mas é. Vamos falar da ficha. Aqui no Brasil eu joguei Corinthians, Santos. Uma passagem pelo Guarani. Um mês. E aí pro Londrina... Eu fui no Londrina porque o investidor era meu amigo. Ele pediu pra ver se conseguia fazer alguma coisa. Mas eu não cheguei a jogar no Londrina. Joguei um jogo. Mas nem posso dizer que cheguei a jogar. No Brasil mesmo é Corinthians e Santos. Itália. Foi Inter de Milão. Dois anos. Um ano no Bolonha. E um ano no Gênero. Você dividia o quarto na Inter com um cara mais ou menos? É. Tal de Ronaldo Fenômeno. Tá. E Grécia? Grécia eu fiquei três anos no Olympiacos. Olympiacos. Aí depois... A sequência foi Leverkusen um ano. Dois anos Inter. Um ano no Bolonha. Três anos Grécia. Depois eu voltei pro Gênova. Aí voltei pro Santos. Aí parei de... Tava quase parando de jogar. E recebi uma oferta pra ir pro Chipre. Aí fui pra Chipre. Fiquei um ano em Chipre. Voltei. Comecei a trabalhar como comentarista. E recebi uma outra oferta pra jogar em... Na Áustria. Um time chamado Altec. Cash Point Altec, né? E aí joguei e parei em 2009. Aí já comecei a trabalhar como comentarista. Qual a carreira da Seleção Brasileira? Pronto, né? Seleção Brasileira foi... A minha... Sabia que a minha primeira convocação na Seleção Brasileira foi na Seleção Principal direto? Ah, é? É. Eu disputei Olimpíada. Sul-americano de Júnior. Fui campeão. Fui vice-campeão mundial de Júnior. Perdendo pra Argentina do Sorinho. E fiz, acho que no total, se eu não me engano, são 12 jogos ou 22 jogos. Eu não sei se... Porque eu não sei a soma, né? Porque tem jogo que é considerado pela Seleção Olímpica, pela Seleção Principal na época. Então, eu não sei exatamente quantos jogos é essa divisão. Mas vestiu a amarelinha. Isso que bota... Não, fraquinha a carreira do Zé, né? Quase fui pra... Quase fui pra Copa de 98. É, eu acho que ele tem traços de unicórnio. Sabe por quê? Porque o Zé... Traços de unicórnio. Traços de unicórnio. Porque o Zé... Porque o Zé é fofo. O Zé é fofo. Ele é fofo mesmo. Ele é uma pessoa fofa, ele é doce. Ele tem... Ele passa essa coisa de... Ah, não. Eu sou o Zé Elia. Ele é sensível. Faz, Zé da Fiel e tal. Aí, mano, você vem trocar ideia e ele tá... E aí? Ele é um cara sensível. Pô, tamo junto. Ele gosta de tocar Iron Maiden e... Sim, isso é verdade. Trouxe... Cup Nuddles... Cup Nuddles, como é que chama? É... Cupcake pra gente hoje. Trouxe cupcakes. Ele é um cara fofo. Então, tem traços de unicórnio. Bate e joga, porque ele batia e ele jogava. Bate e joga é uma boa pra Zé. Ele tem traços de açougueiro, porque sim. Porque ele gostava também de um sangue. Juntou nozeu. Gostava da carne. Gostava da carne. Aliás, não era sempre. Às vezes você tava com um pouquinho de sede de vingança. É... É... É uma indecisão se eu... Era vegano ou não, né? Ó, eu vou fazer um elogio. Você é todas as características que tem aqui, menos Pitbull Banguela. É, isso é verdade. Muito obrigado. Não, unicórnio pode tirar. Pô, o Zé... O Zé, ele tá louco pra colocar no açougueiro, porque ele quer sair daqui feliz do açougueiro. Não, não, não. Eu ia colocar no bate-joga. Ah, Zé! Você acha? Vai... Ele não quer se resumir só um açougueiro. Eu acho que não, pô. Porque eu passei por todas, Zé. Tirando o unicórnio, eu passei por todas. Entendeu? Porque eu... Eu chegava. Você não se considerava o cara fofo, Zé? Não, não sei. Não, mas peraí. Você... Zé, Zé. Você acha que às vezes os caras falam... Não, não faz nada, não faz nada. Aí você vai lá e... E dá uma martelada. Por exemplo, o pessoal tá chamando de fofo, tá querendo colocar assim no unicórnio. Mas não tomar no cu, porque aí você sai do unicórnio. Fala, você vai tomar no cu todo mundo aqui, essa porra, esse programa vagarrundo. Pronto, você não vai ser mais um unicórnio. Mas lá, deu uma martela na mão dele, ele vai colocar no bate-joga. Vai lá, então, Zé. Bate-joga? Bate-joga! Pode ser no bate-joga mesmo? Pode, pode, ué. Você acha que pode ser no bate-joga? Eu tô assim... Pode ou não? Vou livre e soltar a minha vontade, sim. Ah, então tá bom. É, acho melhor. Tá bom, Vila? Então tá bom. Beleza pra você? Tá ótimo. Tá bom pra você? Tá maravilhoso. Chama o Celso Russomano agora e... Bate-joga! É isso, família. Então fechamos essa lista maravilhosa aí dos volantes carniceiros aí do futebol mundial com a presença do Zé Elias, maravilhoso, que se colocou no bate-joga. Se você discorda, craque, vai aqui nos comentários e casca aí e fala, ah, Zé, tá me tirando. E também pode discordar da gente que, enfim, eu já nem peço mais, porque eu sei que você vai discordar. E pode concordar também, porque você tá só incentivando a guerra que a gente... É, porque só tem... Eles só xingam. Então, cara, se você também quiser dar um comentário bacana, falar, porra, muito legal a opinião do Bolívia. A análise do Magal é foda. Isso não vai acontecer. Cara, o Bira falou tudo. O Zé, melhor comentarista da televisão. Mano, pode falar. A gente também tá afim desse tipo de comentário. Demorou? Só pra avisar. Zé, geralmente só o convidado é elogiado nesse programa. Ah, é? É. Menos o Cicinho, né? Menos o Cicinho. O Cicinho não se ajudou. Acaba esse programa. Beijo. Tchau. Até semana que vem. Fui. Valeu, Zé. Deixa aí sugestão de tema. Nós. Bora. Fui. Fui.